Fala pessoal, seja bem-vindo ao The Code, aqui quem vos fala é o Matheus. No vídeo de hoje vamos fazer a tão pedida integração do AppGyver e BaseRaw que a galera pediu aí no nossa comunidade aqui do canal, né? Tanto no WhatsApp quanto no Telegram. E agora temos no Discord também. Se você ainda não tá lá no Discord, entre no Discord que eu postei um vídeo aqui no canal sobre a nossa comunidade lá. Que tá bem legal, a gente tem os conteúdos separados por categoria, então se você gosta mais de Bubble, você pode pedir por lá e tirar suas dúvidas também na seção de Bubble, do chat de Bubble. Tem o chat de AppGyver, de Flutter Flow e vai ter mais outros que a gente vai colocar lá, tá pessoal? Então entre lá pra poder tirar suas dúvidas, você que tá começando a aprender a desenvolver como é esse mundo dos aplicativos que você ganha muito. Não só dos aplicativos, mas de várias outras tecnologias que a gente mostra aqui no canal, tá? Tanto no Code quanto de programação, de outros tipos aqui também, valeu? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Basicamente a gente vai entregar o AppGyver, que é a ferramenta onde a gente cria nossos aplicativos, com o serviço de banco de dados online BaseRaw, que até o momento é gratuito, né? Praticamente gratuito. Ele só tem um plano que é pago, que custa 5 dólares e esse plano, ele tem tudo que os outros dois planos anteriores, que são gratuitos, tem. Então a plataforma é praticamente gratuita pra vocês. Vocês podem dar uma olhada, tá? É só acessar BaseRaw.io, tá? Vou tá clicando aqui, eu já tô logado no caso. Vocês vêm aqui nessa aba de Pricing, que vocês vão ver, ó, tem tudo. São os dois planos gratuitos aqui, ó, Always Free, sempre gratuito e aqui é gratuito por agora. Então esse aqui é o plano, esses dois planos aqui estão gratuitos pra todo mundo usar. Então eles têm tudo, ó, todos eles, ó. A única coisa que o pago tem é essas duas opções aqui e mais quatro opções aqui embaixo que são referentes a logs, a cadastro de usuário, né, regras de cadastro de usuário e algumas coisinhas que tem aqui, beleza? E o resto é tudo gratuito pra vocês, então podem aproveitar porque a plataforma tá bem interessante no momento. É uma plataforma de código aberto, ou seja, o que significa que a gente pode olhar o código, né, olhar a estrutura, como que foi criado o BaseRaw, tá lá no GitHub pra todo mundo olhar e ver é o que é que constrói essa plataforma aqui, o que constitui ela. A gente tem aqui, né, a aba inicial, onde você pode criar sua conta, você vai criar uma conta normal aí. E quando você criar sua conta normal, você vai, eu vou acessar porque eu já tô logado, né, você vai cair nessa aba aqui, ó, nessa aba aqui. Aí você vai ter que criar sua estrutura de banco de dados. Se eu fosse ensinar isso aqui nessa aula, vai ficar uma aula mais longa, né, muito mais longa. Então, como eu creio que o pessoal que pediu já sabe utilizar o básico do BaseRaw, eu não vou tá passando essa parte aqui, tá, eu vou tá pulando ela. Então, basicamente, o que é que acontece? Eu tenho uma base de dados aqui chamada Aula Integra, tenho uma tabela Usuários, tá, aqui, com alguns dados que eu criei fictícios pra gente fazer essa aula. E já configurei aqui, ó, se a gente for nos settings, já configurei aqui um token, né, pra gente poder tá utilizando. Você vai clicar aqui em App e Token, se você não tiver um ainda, você vai clicar em Create Token, colocar o nome, colocar aqui pra ele escolher a conta, eu tô usando uma conta fake, tá, e criar, que ele vai criar o seu novo token aí, ok? Então, assim, a gente tem aqui um token, já, tá, que a gente vai utilizar na nossa integração, e você tem que tá com o seu banco de dados preparado pra gente poder fazer essa aula, beleza? O que é que a gente vai fazer aqui? Temos um aplicativo totalmente em branco aqui no AppGyver, tá, não tem nada nele ainda, e a gente vai tá fazendo a integração do absoluto zero pra você que nunca fez uma integração API. Olhando a documentação aqui, API da nossa tabela aqui, ó, a gente percebe o seguinte, cá no início, ó, onde ele tem aqui, ó, Authentication, ele mostra como é o processo de autenticação da nossa tabela. O que seria a autenticação? Seria ele permitir que você puxe os dados da sua tabela. Então, quando você precisar puxar os dados da sua tabela lá no seu aplicativo do AppGyver, ou mostrar uma quantidade de dados pro usuário, você vai tá utilizando uma integração, e essa integração não é qualquer um que pode fazer e puxar seus dados ali. Por isso que tem o processo de autenticação, que a gente pegar o token lá, que é o código da nossa tabela do BaseRaw, que se você tá assistindo, eu espero que você já saiba disso, né, provavelmente já sabe, é pegar o código e colocar pra gente poder fazer a autenticação da nossa chamada API. Beleza? Então, vamos lá. Pra botar esse código, é bem simples. A gente tá com o aplicativo em branco, primeiro vamos criar a estrutura da nossa chamada aqui, né, pra o banco de dados com o AppGyver, que é bem simples. Nesse nosso aplicativo em branco, a gente clica na parte de data, pra gente criar nosso banco de dados, clicamos em Add Data Resource, vamos clicar aqui em Hash API Direct Integration, né, clicamos ali, e aqui a gente tem a nossa base, né, a aba de base aqui pra gente poder fazer a nossa integração. O que é que a gente vai colocar aqui? Aqui você pode colocar o nome que você quiser, que é o nome da sua integração, né, com o banco de dados, então eu vou colocar a aula decode, decode, deixa eu ver aqui, aula decode, base raw, underline base raw, né, vai ficar melhor, base raw, e vou deixar assim. E aqui no resource URL, como vocês já estão cansados de saber, até pelas outras aulas que eu já postei fazendo integração à API aqui no canal, como aquela aula onde a gente usa o serviço do cheat, né, das planilhas lá, vocês vão colar o endpoint aqui. E se a gente olhar na documentação, qual é o endpoint? O endpoint, ele mesmo mostra aqui pra gente, ó, se a gente for rolando aqui pra baixo, a chamada get deles, ele já entra aqui na aba de field, ó, perceba que a gente estava na autenticação, quando a gente rola pra baixo, ele já vai mostrando a primeira chamada get, pra você pegar os campos lá do seu, do seu base raw. Então se a gente pegar isso aqui, né, copiar e colar aqui no AppGyver, aqui, ó, a gente já consegue fazer nossa chamada, né, só que aí, como eu expliquei pra vocês, se a gente requisitar esse, se a gente até colocar esse link aqui numa nova aba, ó, o que é que vai acontecer? Detail, authentication credential, where note provided, ou seja, é, a autenticação não foi feita, então ele não vai permitir que você pegue os dados, né, então se a autenticação não está aqui, nem, nem, nem rola, então, a gente tem que colocar a autenticação aqui, que eu acabei de explicar pra vocês, né, então o que é que a gente vai fazer? A gente copia isso aqui, essa palavra authorization, a gente vai vir aqui no, no HTTP reader, né, da chamada API aqui no AppGyver, clicamos aqui e vamos colocar aqui, ó, authorization no label, authorization no key, e aqui o value type, que é o valor, né, que vai ser contido aqui, deixa em text mesmo, porque esse código que o próprio AppGyver dá pra gente aqui, perdão, base raw dá pra gente aqui, a gente clica aqui, settings, a gente vai vir no API tokens, vocês que já geraram aí, como eu falei, o API token vai clicar, ele vai ter aqui, ó, sua estrutura, você vai clicar aqui, e vai copiar, o token que você tem aí pra sua, pra sua tabela, copiou, você vai pegar aqui, ó, vai vir, onde você colocou a authorization, vai colar aqui, tá, o seu token, mas o que é que, o que é que a documentação diz pra gente aqui, ó, você tem que colocar, a palavra token, e depois o seu código, então se você colocar só o seu, muita gente se confunde nisso, tá, pessoal, se você colocar só o seu código aqui, provavelmente você não vai receber nada na chamada, então se a gente der um save aqui, ó, vou dar um save, só pra vocês entenderem do que eu tô falando, porque muita gente tem erro aí, né, e às vezes pergunta, ah, mas a gente não tá funcionando aqui e tal, aqui, ó, get collection, se a gente der um teste aqui, ó, run text, ele vai dar erro, ele vai dar erro, ele disse que não foi autenticado, mas como não foi autenticado, se a gente colocou a nossa chave, porque pra ele reconhecer a sua chave, você precisa colocar aqui, ó, nesse cabeçalho que a gente colocou, aqui na frente do código, você vem aqui, você dá um espaço, né, no código, e coloca a palavra token, exatamente como tá aqui na documentação, isso não sou eu que tô falando não, tá, pessoal, só lia a documentação aqui, ó, token, então ele vai botar token aqui, e vai dar um save, né, se a gente for fazer a integração, aqui a gente configurou a base da chamada, se a gente for pra cá agora no get collection, e a gente dá um teste aqui, ó, pode perceber que ele trouxe lá, o ID da nossa tabela, ele trouxe o campo nome, o campo telefone, telefone e o campo sobrenome, que são todos os campos que a gente tem ali, na nossa tabela chamada user, né, nome, telefone e sobrenome, só que a gente quer puxar esses campos aqui, a gente quer saber quais campos a gente tem na nossa tabela, não, a gente quer puxar as informações, então, a gente não vai fazer uma chamada voltada pra o fields, e sim a gente vai fazer uma chamada voltada pra o list, o list roles, que é as informações que a gente quer, né, ele vai mostrar aqui o nome, né, ele vai mostrar aqui, ó, o name, o table ID, o order, né, o list fields, ele vai mostrar toda a lista de campos, né, então a gente clica aqui, o list fields, é a mesma coisa que o fields, só que ele vai trazer todas as tabelas que você tem, e o list roles, perdão, né, que eu acabei de confundir vocês aqui um pouco, mas vamos voltar aqui ao raciocínio, o list roles, roles em inglês significa célula, então, se você pegar célula, ele vai pegar as informações, e se você pegar os fields, que são os campos, ele vai pegar os campos, tá, então, prestem bem atenção aí, tá, pessoal, então, o que a gente vai fazer, a gente vai pegar o list roles, né, então, a gente copia aqui, ó, a chamada do list roles, que é essa que vai estar aqui, ó, a get, copia, tá, você vai vir no seu AppGyver, ao invés disso aqui, que você colou, você vai colar isso aqui, ó, tá, isso que você acabou de copiar lá, tá, vamos dar um save, tá, a gente já está com o cabeçalho de autorização aqui, e vamos aqui, ó, em getCollection, né, e vamos dar um teste aqui para a nossa chamada, para a gente ver o que está ocorrendo aqui, pode perceber, ó, que ele já está trazendo os dados lá, Rafaela, telefone, sobrenome, todos os dados que a gente tem aqui, ó, Santos, João Pedro, né, aqui, ó, João Pedro, sobrenome e tal, só que o que ele está dando aqui para a gente, um erro que, inclusive, deu até naquela outra aula, onde eu faço a chamada PI lá do, do cheat, ele está dizendo aqui, ó, o resultado, não foi uma lista, talvez, a data que você está procurando, possa estar dentro da resposta do, dentro do, do objeto, né, do objeto que está trazendo na API, o objeto é isso aqui, tá, pessoal, que, em programação, o objeto é sempre o que está nessas chaves aqui, eu acho que o nome disso aqui é chaves, é, essas chaves aqui, eu sempre confundo, tá, galera, eu sou programador, mas sempre confundo o nome disso aqui, se é colchete, se é chave, eu sei que esse é o colchete, mas, tô cagando também, para a nomenclatura, importante é você saber ali, aquilo que você está fazendo, é, aqui, o que é que ele está dizendo para a gente, ele deu erro? Não, ele não deu erro, por quê? Porque se ele desse erro, não era para ele trazer informação aqui para a gente, pessoal, só que ele está dizendo que o, o erro que ele deu, é porque, a gente está trazendo a informação, só que a gente não está olhando, para essa informação, ele está dizendo, a, o resultado que você quer, pode estar dentro do objeto, então você tem que saber qual é esse objeto, para você pegar essa informação, então perceba aqui, resultados, os resultados, ele tem uma lista que começa aqui, aí tem os objetos separados pela vírgula, tá, que a gente sabe na programação, e essa lista, onde ela vem terminar? cá, logo eu sei, que aqui, é o objeto que ele está se referindo, então aqui, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar ele aqui, e vou colocar a palavra results, results, que são resultados, então eu estou dizendo, que eu quero apontar, para o caminho dos resultados, e agora eu vou rodar aqui, de novo, para ver se ele vai dar erro, run text, pode ver, apareceu o status ok, e ele trouxe toda a nossa lista, com as informações aqui para a gente, então a gente dá um save, tá, ele puxou todas as informações, e já fez a nossa integração de API, é simples pessoal, se a gente quiser aqui agora, a gente cria uma variável de dados, aqui no nosso, a gente cria uma variável de dados, aqui no nosso aplicativo, vamos colocar aqui, aula de code base raw, que foi justamente a estrutura, que a gente criou lá, e vamos, é, só colocar algo, para diferenciar, né, a nomenclatura aqui, dessa, base raw, deixa eu ver, é, tutorial, tutorial, tá, então essa vai ser a nossa variável de dados, que pega toda a estrutura lá, da chamada API, que a gente fez, e aqui ele vai pegar uma coleção de dados, damos save, tá, e aqui, a gente pode colocar aqui na tela, uma repetição, né, colocar um container, tá, container, dentro desse container, eu vou, eu vou colocar, três text, né, text 1, vou colocar mais um text aqui dentro, aí ele vai jogar para baixo, e mais um, nesse primeiro, é, lembrando, eu vou pegar aqui o container, selecionar esse container, que a gente colocou, todos esses textos aqui, dá um repeat with, e vou pegar aqui, ó, data and variables, aí a gente pega agora, nossa, nossa variável de dados, que a gente acabou de criar, chamada, aula de code tutorial, que é a integração aqui, com o banco de dados, dá um save, e ele vai repetir todas as informações, aqui para a gente, só que aqui nos textos, eu vou dizer que esse primeiro texto, ele vai pegar o dado da repetição aqui, tá, que está trazendo lá no banco de dados, aí ele pergunta, o que é que a gente quer, a gente quer o ID? Não, a gente não quer o ID, a gente quer trazer o nome da pessoa, que está aqui, então o que é que a gente vai fazer? Vamos lá, clicamos aqui em data, tá, na nossa integração, esse aplicativo aqui, que eu criei, já está com a integração, tá pessoal, foi onde eu estava fazendo os testes aqui, antes da aula começar, então eu vou fechar ele aqui, que a gente não vai utilizar, a gente vai pegar ele aqui, na integração que a gente fez, get collection, a gente já fez um teste aqui, onde a gente puxou a chamada, vamos dar um run text, e aqui, onde ele puxou, vamos setar um esquema de resposta, pode ver que aqui está vazio, só trouxe o ID, vamos clicar aqui, que ele vai pegar o nome, o ID, e vamos dar um save, que a gente não tinha feito isso antes, então o que é que ele vai fazer aqui, ele já setou um esquema de resposta, apropriado para essa integração, a gente vai pegar aqui agora, esse texto novamente, vamos lá, repeat with, current, e pode ver que ele já vai aparecer aqui o nome, nome, aí o segundo aqui, texto, a gente vai pegar e vai colocar aqui, que ele vai puxar o telefone, colocar aqui o telefone, dá um save, e o terceiro aqui, qual foi a informação? Sobrenome, sobrenome, clicamos aqui, colocamos, sobrenome, tá? Sobrenome, damos um save, e ele está puxando aqui, toda a nossa informação, e para completar, vou pegar esse title aqui, que já estava aqui, vou colocar, aula, base, raw, integração, ok, então é isso pessoal, não tem nada demais, é só vocês lerem a documentação, não sempre pedirem essa ajuda, que vocês me pedem lá, eu sempre vou dar uma olhada, e trago aqui o conteúdo já pronto para vocês, tá? O que você aprendeu aqui agora, você pode olhar a documentação, se ficar alguma dúvida, e fazer as outras integrações, get raw, ou seja, para pegar uma célula, tem aqui o endpoint, aqui ele já diz que você tem que ter o ID, o ID da célula que você quer pegar, no caso aqui, ele só vai trazer uma única, uma única informação, ao invés de várias, como é o caso que a gente está puxando, para criar um novo dado, lá no base raw, tipo você está querendo inserir um dado aqui, do seu aplicativo no AppGyver, lá na tabela, você vai fazer uma chamada do tipo post, que é create record, aqui ó, post, e vai fazer a integração lá, com aquelas dicas que eu passei para vocês, botando a autenticação ali na base, tudo certinho, vamos dar um launch aqui, ó, para a gente ver nosso aplicativo, né, é o aulas 2.0, que é o que a gente está usando, ele vai perguntar aqui, quais dos nossos projetos a gente vai fazer, aulas 2.0, open, vai abrir aqui, vou dar um F12, tá, F12, para ele simular um dispositivo, um celular no caso, e pode ver que ele está trazendo aqui toda a informação, pode comparar aí com o banco de dados nosso lá, Rafaela, João Pedro, Ana Carolina, todos isso ele está trazendo aqui, Ana Carolina, João Pedro, toda a informação, só que eu podia ter colocado aqui um separador, né, um elemento de linha aqui, para, para poder melhorar aqui a, a separação entre, entre as tabelas, né, e aí ele ficava aqui, separando, né, vamos dar um save aqui, e agora, ele mostra a informação separada, isso aqui está aparecendo, porque, como a gente criou um novo app, né, ele ficou com o navigation aqui ativo, tira aqui, tira esse aqui também, dá um save, e pronto, ele aparece aqui, a informação sendo exibida, tá pessoal, então é bem simples, essa integração com o BaseRaw, a documentação já ajuda muito para a gente, e uma vez, para quem assistiu aqui, os outros aulas de programação também, onde eu falei sobre o Python, onde eu falei lá sobre o site da Blaze e tal, você poderia até utilizar isso aqui também, por exemplo, se for o seu caso, é, para colocar o, as saídas lá dos jogos, dentro da, de um banco de dados aqui, e guardar, né, é, por intermédio do Python, fazer uma chamada API para o BaseRaw, tá, sem ser AppGyver agora, e mandar lá para, para, por API as informações, né, só a integração API, então eu espero que tenha ajudado vocês aí, se vocês tiverem com mais dúvida, e quiser que eu faça, tipo, um vídeo fazendo CRUD, né, integração de CRUD, mas pelo que eu ensinei aqui, já da, da integração, quem já tem uma experiência com API, já vai, conseguir fazer qualquer outro tipo de integração aqui, que é bem simples mesmo, mas, se vocês quiserem, ou tiverem com dificuldades, eu posso fazer uma aula trazendo aqui o CRUD, né, que é criar dados lá no, no banco de dados, do BaseRaw, atualizar, e tudo mais, inclusive eu estou trazendo um curso sobre AppGyver, que eu vou lançar em breve, tá, pessoal, e quem tiver interesse pode falar lá no grupo, e eu vou estar colocando todo esse conteúdo por lá, tá, não só do BaseRaw, mas para fazer integração com o Xeno, como eu já mostrei aqui no canal, com várias outras ferramentas, mas por hoje, é só, fiquem com Deus, entre nos grupos aí, nossos, da nossa comunidade, que você vai aprender muito, se inscreva no canal, estamos chegando aí, a 2 mil inscritos, tá, conto com a, com a força de vocês, cada vez mais, nossa comunidade unida, que podem perguntar suas dúvidas, que eu sempre estou trazendo o vídeo, feliz São João, para todos, e, fui, até o próximo vídeo.